Meus amigos, esta semana começou a surgir uma polêmica muito grande com um dos pastores mais conhecidos da nação brasileira, que é o pastor Cláudio Duarte, um pastor considerado aí stand-arp, um pastor que prega fazendo as pessoas rirem. Esse pastor possui nas suas redes sociais mais de 10 milhões de seguidores. De fato, é um pastor muito conhecido e que conquistou a maior população evangélica da nação brasileira. A polêmica começou a acontecer esta semana porque o pastor Cláudio Duarte resolveu apoiar um dos candidatos do PT, do presidente Lula, que é o candidato Eduardo Paes, que faz parte do partido do PT. Isso gerou uma grande polêmica e muitos evangélicos estão achando que o pastor Cláudio Duarte é, sem sombra de dúvida, um falso pastor porque virou as costas para a população evangélica. Embora eles apoiem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, embora o Lula foi quem trouxe a Madonna para zombar da fé da população evangélica no Brasil, então todos os evangélicos foram a um post do pastor Cláudio Duarte e começaram a dizer que o pastor Cláudio Duarte é um pastor falso. Eu vou contar tudo para vocês, nós vamos assistir este vídeo juntinho aqui agora, mas antes de nós prosseguir com este vídeo, eu vou te pedir, deixe o seu like, faça o seu comentário e não se esqueça de compartilhar este vídeo. Lembrando também que no final deste vídeo o irmão Ed Fernandes vai estar apresentando para vocês uma oportunidade para você ganhar dinheiro de dentro de casa. Do sofá da sua casa, você pode faturar de 4 até 5 mil reais. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Ao clicar no link, você será direcionado ao WhatsApp da empresa do irmão Ed Fernandes. E lá no WhatsApp, o Ed Fernandes vai te explicar tudo o que você precisa saber para hoje mesmo você ganhar dinheiro trabalhando de dentro de casa. É tudo simples, basta somente ter um aparelho de celular. Então, dita essas coisas, vamos para a nossa matéria de hoje, porque hoje o bicho vai pegar por aqui. Vamos embora. Hoje saiu um vídeo, na verdade alguns vídeos, mostrando que acabou de vez o amor entre pastores e celebridades e Bolsonaro, a turma dele. Tudo começou com esse vídeo aqui do Cláudio Duarte, uma rede social onde ele tem mais de 10 milhões de seguidores. É, pessoal, isso aqui me deu raiva na boiada, então cancelando o pastor. Na capital onde ele tem mais influência política, no Rio de Janeiro, onde tem igreja também, Cláudio Duarte decidiu apoiar o candidato escolhido pelo Lula, Eduardo Paes. Esse post tem mais comentário que curtida. As pessoas estão indo lá só para atacar mesmo. O que mais estão falando é, aspas, virou amigo, virou apoiador do cara que trouxe Madonna para debochar da nossa fé. Enfim, cada um tira a sua própria conclusão. E começou a retaliação para cima do Cláudio Duarte. É claro que se não ia passar abatido, está sendo cancelado. Valso Cristão destaca uma página aí, bolsonarista, que também tem a ver com o meio evangélico. Pastor Lula lá, vergonha, né? Falando que ele é um amigo do Lula, agora traidor, o mais novo da turma, o mais novo comunista. A corrupção chegou ao templo. Cláudio Duarte é pastor e líder de uma igreja chamada Projeto Recomeçar, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Agora uma campanha de boicote nas páginas e nos grupos, tanto de evangélicos quanto de bolsonaristas. Alô evangélicos, o pastor Cláudio Duarte virou comunista. Ele está apoiando o amigo do Lula para prefeito. Vergonha, mais um desse meio aí que tem milhares de curtidas, compartilhamentos, está todo mundo agora odiando o cara. Eu fiquei curioso na hora, o que será que o Malafaia está achando disso tudo? Sem sombra de dúvida, o pastor Silas Malafaia não ia ficar calado com esta polêmica que vem acontecendo com o pastor Cláudio Duarte. Embora o pastor Cláudio Duarte foi um dos pastores que cresceu, particularmente, aí o seu ministério foi conhecido na igreja do pastor Silas Malafaia. Quem é que não se lembra daquela pregação que o pastor Cláudio Duarte pregou na igreja Advec, onde o Silas Malafaia abriu as portas para o crescimento do pastor Cláudio Duarte. Então agora o pastor Silas Malafaia resolveu falar um pouco a respeito desta questão. Vamos ver o que o pastor falou aqui, vamos lá. Eu acho que depois de muito tempo, essa foi a primeira vez que ele citou Deus no canal. O resto é só para falar de política. Para atacar o sistema judiciário. O cara estava tão puto que até espumou. Eu posso provar também com outro trecho. Credo, cara, que no... Nossa, velho, saiu ali um tiro de faísca de saliva, velho. Eu queria muito que esse vídeo chegasse até o Cláudio Duarte ou sei lá só um Cláudio Duarte, porque não adianta chorar agora. O senhor tem um rebanho de ovelha nas mãos, pessoas que se entregam até o espiritual e confiam nisso, para aprender o quê? O pecado mais condenável, a idolatria. Porque está tudo bem você idolatrar um político. Agora está todo mundo te atacando. Porque é claro, não tem como o Bolsonaro estar errado se ele for enviado por Deus, como você ensinou. Essas pessoas são ovelhas fiéis que confiaram o espiritual e o emocional ao pastor e aprenderam que tudo bem a idolatria. Agora vão praticar isso, cara. Bem feito. Não é porque faz piadinha, stand-up e gospel que não tem que levar as coisas com seriedade. Eu acho que o termo principal aqui é responsabilidade. Tá, e qual o motivo para tanto desespero assim? Saiu a nova pesquisa do Rio de Janeiro, onde o candidato do Bolsonaro aparece com menos de 10%. O Eduardo Paes, apoiado pelo Lula, tem 61%. Mais que todos os outros somados, vezes 2. E tá quase chegando a vezes 3. Essa é a diferença, pessoal. E agora o pastor vai pagar por isso. Infelizmente, é o método praticado pelo outro lado. Por incrível que pareça o lado que se diz cristão, tem um monte de página bolsonarista, evangélica agora, colocando um alvo nas costas do Duarte, falando, pessoal, vamos lá nas redes dele, vamos boicotar a igreja dele, vamos atacar o cara. Tem até isso em grupos de mensagens, disparo em massa, sugerindo os links, olha, vamos lá, nessa publicação do Duarte, atacar ele, vamos lá maiar o cara. Você acha mesmo que eu não tô nesses grupos, cara? Você acha que com o trabalho que eu faço, eu não tenho outros números e fico acompanhando o que vocês fazem? Do nada começou a aparecer link do Claudio Duarte, e o pessoal sugerindo, vamos maiar esse pastor. Enfim, ele fez parte dessa turma, era um risco que sabia que tava correndo, e agora vai ter que pagar. A máquina de moer reputações foi ligada pra outra pessoa, pra outro bolsonarista, o Pablo Marçal. Muito por causa dessa imagem que começou a ser divulgada também nesses grupos de mensagens, por páginas bolsonaristas e pelos filhos do Bolsonaro. Supostamente ele teria alguma ligação com o Alexandre de Moraes. Enfim, é o que o pessoal tá sugerindo. O que eu acho mais grave, é o que eu acho e nem tão falando disso direito. Eu, pelo menos, não vi muito. É sobre o Tarcísio de Freitas e o que ele vai fazer pra dar uma rasteira no Marçal. Eu acho esse vídeo muito importante, cara, do Tarcísio. Governador, quem apresenta o Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo? O que o senhor tá assistindo? Como é que o senhor tá analisando essa questão? O nível? São Paulo não é montanha. E a gente... Entendeu? O cara foi no que é a maior pedra no sapato de sal. O que tira mais votos dele. Esse assunto aí da montanha que levou o pessoal lá, quase morreram de hipotermia, os bombeiros tiveram que resgatar porque ficaram sabendo daquilo e ainda foram avisados por outras pessoas que também... Seria isso uma traição para a maior população evangélica do Brasil? O pastor Cláudio Duarte abandonar completamente a sua religião evangélica? Sendo que a maior população brasileira evangélica, os considerados crentes, cristãos da nação brasileira, eles apoiam, sem sombra de dúvida, o Bolsonaro. Agora, o pastor Cláudio Duarte vem em um vídeo se expor ao lado do candidato Eduardo Paes, apoiando assim a campanha do presidente Lula, apoiando assim um dos candidatos do PT. Isto, sem sombra de dúvida, para muitos evangélicos foi como uma traição. E eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que a maioria dos pastores não são quem vocês pensam que são. Então, é bom você pensar, raciocinar a respeito desses pastores, né? Todos nós sabemos que o pastor Cláudio Duarte é um pastor muito querido, muito conhecido. Ele que é um pastor muito extrovertido, porque prega de uma forma fazendo seus stand-up e que ganhou o coração da nação brasileira, ganhou o coração do público evangélico. Mas que agora o público evangélico está se sentindo traído por causa desse apoio que ele dá ao candidato do PT do presidente Lula, que é o Eduardo Paes. O nosso vídeo de hoje foi esse. Trazer para vocês esta matéria, essas informações a todos que ainda não ouviram falar desta polêmica. a partir de agora vocês sabem. Eu sou o Josemar Santos, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero encontrar você novamente no próximo vídeo. A partir de agora o Ed Fernandes vai estar apresentando para vocês uma oportunidade para vocês ganhar dinheiro de dentro de casa. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu me chamo Ed Fernandes e é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Josemar Santos. Eu conversei com ele e combinamos sobre uma renda extra que vocês vão ter a oportunidade também de estar prosperando através da internet. É um trabalho honesto, seguro, não tem nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto na internet. E também não ative os nossos princípios como cristão. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Eu vou ensinar vocês a ganhar de mil, dois mil, três mil reais por mês que você ganhou muito mais do que isso aqui usando a pena ter o celular conectado à internet. Então não perca tempo, clica aqui agora no comentário fixado no link e me chama aqui no WhatsApp que eu vou explicar todo o passo a passo de como isso funciona. Já adianto, pode ficar em paz, não tem nada a ver com o golpe, não tem nada a ver com essas baboseiras que eu creio que vocês têm na internet. É um trabalho honesto e seguro. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.